Minha voz está na minha mente Minha fantasia Diga-me como você se sentiu Olá pessoal, eu vou falar em português nesta reação, minha mãe Mas nós temos subtítulos disponíveis em mais de 20 idiomas Então se inscreva no canal para a sua língua em deconfiguração e aproveitem! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou cantor e compositor brasileiro E hoje eu vou assistir e analisar ao Pentatonix Interpretando The Evolution of Beyoncé Eu fiz uma reação anterior ao Pentatonix e fiquei muito impressionado com a qualidade vocal deles Esse vídeo foi sugerido então várias vezes E eu escolhi hoje para fazer uma nova reação Antes da gente começar, você já sabe Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora Já deixa aquele like esperto no vídeo E ative o sininho de notificação Porque é exatamente dessa forma que você ajuda o nosso canal A crescer cada vez mais Também é muito importante que você assista o vídeo até o final Porque eu vou fazer uma reação sem pausas, sem interrupções E apenas lá no final é que eu vou fazer uma breve análise técnica Mas principalmente artística do que eu curti nessa performance do Pentatonix Então voltamos a nos falar lá no final do vídeo Onde você vai saber o que o Bambam achou dessa performance Nos vemos lá no final? Então vamos à reação E play Vamos lá! O de Toca é um membro anterior. Nossa! A voz grave, é tão boa quanto a do logo que é grande. Nossa, que legal! A voz grave, é tão boa quanto a do. A voz grave, é tão boa quanto a do. Eu não sei, cara. Me parece, mas me parece, me parece muito fofo em si. Minha voz fica em meu coração comigo. Minha vida, me conta como você tá. Pile, me conta como você tá. Eu não sei... Ei... To the left, to the left Everything you want And about to listen A bitch box desse cara Sensacional If I farted, please don't touch You must not know about me You must not know about me I'm gonna get in love with you Don't you ever for a second get to thinking Mission one, I'ma put this on When they see me in the soup, I'ma give me some Mission two, gotta make that call Delicate the bottle popping Música MISSION 3, got my three best friends And we do it all the time, we can do it again MISSION 4, got the vintage raw DROP A COUPLE HUNTER TELLING ME ME DO THAT THING Let me upgrade you Let me upgrade you Let me upgrade you And do me a party Time to let me upgrade you If I were a boy I think I could understand This is a big one take, man I think it's a lot of strength A lot of strength I swear I'll be better Oh 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 Oh, 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 oh Oh, ah, 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 ah I'm a achiever, I'm a, I'm a achiever Yeah I'm a achiever, I'm a, I'm a achiever I'm a teach-a, I'm a taka, I'm a herself Such a huge girl Seem in my bag in the color of my nails Seem that I got it down, you know I got it down I wanna make sure you remember me So, I'ma leave my number on your video phone My giggly pepper Eu não vou em nenhum jeito Você pode ser meu lindo sonho Ou um beijo de um mal De qualquer forma eu não quero te acordar Quem é o mundo? Girls, 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 quem é o mundo? Eu vou ser você, baby Eu prometo não te deixar de ir Eu vou te dar aonde 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 Eu tento prestar atenção em um de cada vez Mas eu não consigo Vem de bem nele Eu sou eu mesmo tenho meu nunca Eu vou te dar aonde Eu tô de mais Festa daonde Will te dar aonde Anão Eu tô de mais Eu vou te dar aonde Eu tô demanding Eu vou te dar aonde O que é isso? Alô! Você é a única pessoa que eu quero E eu me dedico Eu estava aqui Halo E eu posso ver seu halo Eu estava aqui Halo 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 Tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É escrito tudo sobre o teu face Baby, eu posso ver Halo Eu sei que você vai deslizar Ei! Muito obrigada por assistir a nossa Evolução de Beyoncé Esta foi em celebração de alcançar um milhão de Facebook Estou pensando aqui se Vale a pena fazer algum comentário Técnico desse vídeo É indispensável Quer muita informação De qualidade vocal Nesse vídeo De tanto recurso técnico utilizado É praticamente um vídeo inteiro De harmonização vocal Reharmonização vocal Porque eles pegam a música original E rearrangem para a harmonia vocal Para casar com as intenções De andamento De beatbox Da base do grave Das nuances Então assim É de uma genialidade tão grande E é tão difícil de fazer E eu fico assim Eu fico revoltado Digamos assim É claro que eu estou brincando Porque é feito em um take só Ou seja Eles pegam Um take onde eles acertam Tudo que eles precisam fazer E fazem de uma vez Não tem cortes Então tudo que a gente está assistindo Foi gravado uma única vez E isso exige um treinamento Uma capacidade técnico-artística De performance De desempenho De conjunto De pessoas trabalhando juntas E cada uma sabendo o que tem que fazer Totalmente fora da curva É totalmente fora de qualquer crítica Que a gente tenha que fazer De não gosto muito De harmonizações locais Algumas pessoas acham esse tipo De performance um pouco entediante Mas em termos de qualidade De entretenimento Ao que eles se propõem a fazer Esse grupo é formidável Eu me diverti muito Pra que fazer comentário técnico Do Pentatonix Isso é pura diversão Isso é puro entretenimento Em alto nível Adorei E vai ter mais Pentatonix aqui Então se você curte Pentatonix Ou outro artista Que você adora a performance vocal dele Escreva aí nos comentários O nome desse artista A música E não deixe de colocar o link Dessa performance Que você deseja uma reação Aqui no canal Eu anoto todas as sugestões E a sua sugestão Pode aparecer aqui As sugestões mais pedidas Normalmente aparecem primeiro Mas a sua sugestão Mesmo que não seja mais pedida Pode ser escolhida Para aparecer numa reação Aqui no canal Então não deixe de fazer O seu comentário Também se você não é inscrito Se inscreva agora Deixa aquele like Esperto no vídeo Porque é dessa forma Que você ajuda Esse canal A se desenvolver Cada vez mais Você tem curtido Essas reações Que a gente tem feito Você pode inclusive Compartilha-las Com seus amigos Isso vai ajudar Ainda mais O canal se desenvolver Eu estou contando Muito com vocês É isso aí Meus amigos Eu vou ficando por aqui Mas eu vejo vocês Em breve Espero que vocês tenham Curtindo essa reação Fiquem bem Estejam sempre conectados Com a boa arte Fiquem atentos As notificações Do canal Porque a próxima reação Pode ser a sua sugestão Quem sabe Vejo vocês no próximo vídeo Com certeza Até mais Tchau Tchau